O Botafogo é um time que tem o repertório ofensivo do Botafogo Acho que é o melhor do Brasil no momento Acho que é o melhor ataque no futebol brasileiro Ele pode te machucar de maneiras muito diferentes Seja com uma roubada de bola na transição rápida Seja com uma bola te colocando pra trás Seja ganhando lançamento longo pra atacante sustentar E os meios que vêm de trás O Almada se tornou nos últimos jogos Talvez o grande protagonista de jogada ofensiva do Botafogo Em termos de criatividade Ele foi assumindo um papel Quase sempre conseguindo fugir dos volantes Trabalhar um pouco mais por trás Não, 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 foi se encontrando Isso, claro, tem um tempo O Botafogo joga hoje Tem a chance de se distanciar do pelotão de baixo Fica isolado na liderança Se vencer o Fluminense Também tem a chance de afundar o Fluminense O seu rival carioca Mas clássico sempre é jogo difícil E o Botafogo vai ter que jogar muito Porque o Fluminense está em ascensão No Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil E na Libertadores Deixe seu like, seu joinha Se inscreva no canal pra ajudar Créditos ao Troca de Passes do Esporte TV E uma entrevista exclusiva do Fred Bruno com a Gabi Tá legal? Agora a gente vai falar sobre Fluminense e Botafogo O jogo do Maracanã Neste sábado Dezoito e trinta Vamos mostrar a provável escalação do Mano Menezes Pra esse clássico de amanhã Difícil de Tem a certeza Embora o Fluminense A gente estava falando aqui Deve ter Esse é o time Os principais jogadores que puder Com a zaga alterada É isso Fábio no gol Samuel Xavier na lateral direita Ele não vai ter os dois Thiagos Porque um está suspenso O outro machucado Então a zaga vai ser formada por Antônio Carlos e Felipe Melo Com o Diogo Barbosa Devem estar invertidos ali na verdade Exatamente Felipe deve jogar na esquerda Antônio Carlos na direita Meio campo com o Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso Arias, Cauã Elias e o Serna Lembrando que talvez O Queno talvez tenha ganho alguns pontinhos Porque não ganhou muito certo Fez um bom jogo no meio da semana Fez a jogada do gol Foi desequilibrante ali pela ponta esquerda Levou o marcador Cruzou de canhota O que dá por exemplo o conforto de eventualmente você alternar os minutos de Queno com o Serna Agora, certamente isso seria mais simples de fazer Não fosse a virada que o Fluminense tomou no domingo passado Porque Qual é a grande questão? Com três pontos a mais né Se você pensa no longo prazo Exato Mas se você pensa no longo prazo O rendimento atual do Fluminense Ele dá quase a convicção de que ele vai se afastar Mas é uma rodada Que você tem por exemplo Um Corinthians e Atlético Goianiense Que acontece antes do clássico inclusive Então o Fluminense pode entrar em campo Tendo voltado ao Z4 E é desconfortável O Fluminense tem um jogo a menos O Fluminense vai fazer o seu 26º jogo Mas é um campeonato que vai se aproximando da reta final É melhor se afastar Tentar se afastar Nada da Do Botafogo Fora que o adversário é o Botafogo E é o Botafogo É um adversário muito difícil Então Acho que essas circunstâncias do jogo Se o Fluminense tivesse conseguido abrir 5 pontos Da zona do rebaixamento Vencendo o jogo do último fim de semana Talvez até aquele jogador que te dá um pouco mais de dúvida Sobre a carga Sobre como ele reagiu ao jogo da Libertadores Tem outra tranquilidade Com certeza De repente começa a correr no banco E de acordo com o jogo vai alterando Agora nessa situação eu acho que o Fluminense tem menos margem para manobrar isso É por aí O Fluminense melhorou claramente o desempenho Nesses últimos jogos A gente pegou o último recorte O Fluminense melhorou muito O Fluminense compete com times de qualquer parte da tabela O que a gente esperava dele no início do campeonato Exatamente E pode fazer um jogo equilibrado com o Botafogo Mesmo nessa fase espetacular do Botafogo, né Alex? Com certeza pode E tem sido como um time do mano E esse time também já tem a sua experiência Sua casca Um time chato de você jogar contra, cara Não é fácil você fazer gol De atacar o Fluminense Ele tem seus perigos Ele oferece esses perigos Então quem vai jogar contra o Fluminense hoje Com certeza vai muito mais preocupado Aquela questão de você procurar Alguma falha Algum defeito que possa estar acontecendo E ele faz um jogo na paciência do momento Então eles já entenderam esse recado Então pode fazer um jogo sim E vai fazer de igual para igual com o Botafogo com certeza O que pode estar deixando o torcedor preocupado É a mudança na zaga, né? Porque o Felipe já faz um tempo que não joga Ele não está com o ritmo normal dele de jogo O Antônio Carlos entrou bem, né? Se a gente pegar no jogo contra o Atlético A gente praticamente não sentiu falta do Thiago Silva No segundo tempo do jogo, né? Contra o Galo Ele foi muito seguro ali nas participações e tal Deixou uma boa impressão para a torcida Para a comissão técnica Um jogador que era contestado há um tempo atrás Mas foi se estabilizando Mas ao mesmo tempo ele e Felipe Melo Não estão acostumados a jogar juntos, né? Talvez isso faça alguma diferença A ausência do Thiago Silva somada com o fato de você ter toda a dupla alterada Contra o Juventude Foram os primeiros gols que o Fluminense sofreu no Brasileiro Com o Thiago Silva em campo Para ter uma noção do impacto que foi, né? Exatamente E o duro, né? Que para Antônio Carlos e Felipe Melo Que eles vão pegar pela frente Um ataque que é muito forte Que é muito rápido, né? Físico Muito físico E são jogadores que estão sem o ritmo normal, né? O Antônio Carlos não tem jogado muito Entrou nesse último jogo Mas não tem participado com frequência das partidas O mesmo acontece com o Felipe Melo Isso pode fazer... Sim, perdão, Alex Tem uma questão também, né? Em momentos que o Fluminense eventualmente tenha um pouco mais de iniciativa E que você tenha a linha de defesa um pouco mais à frente Não são os zagueiros mais rápidos, né? Do Fluminense contra um time que é muito rápido em transição, né? Sim Além de todas as virtudes do Botafogo É um time que se precisar te atacar rápido É As costas da defesa É um time muito forte nesse aspecto Só que o Fluminense, ele está atacando Com menos até atletas Do que de repente naturalmente atacava com o Diniz, né? Sem dúvida Então por quê? Porque ele também tem essa precaução E da maneira que está jogando Que ele não vai lá pressionar Da maneira que já pressionou Muitas das vezes Ele se protege É que sempre acontece o momento do jogo Que você está um pouco... É É difícil você manter... Exato E o Fluminense, ele tem a posse de bola, né? É Isso eu acho que está intrínseco nessa equipe Eles sabem fazer isso Por mais que o jogo agora ficou um pouco mais direto Ele tem essa questão de poder dar uma mastigada no jogo Que é o que o Botafogo não vai querer É E ao mesmo tempo, né? Se a gente pegar um jogo contra... É claro que não dá pra comparar nesse momento O potencial ofensivo do Botafogo Com o potencial do Atlético, né? O Atlético vive muito do Hulk, né? E do Paulinho De ele se encontrar E não tem se encontrado tanto ultimamente, né? Nos jogos Mas por que não tem tido também... Acho que o coletivo do Atlético também não tem ajudado esse Também distante É por isso que eu estou dizendo O Hulk e o Paulinho são dois dos melhores atacantes que a gente tem no Brasil Sim Né? E eles não estão conseguindo produzir o que podem Por conta do todo do time do Atlético É... E o Fluminense controlou muito bem o Atlético Né? Se a gente pensar no jogo em si O Fluminense não sofreu muito É isso O Atlético criou muito pouco Um pedaço do início e do segundo tempo ali Que foi o pior momento, talvez E no final do primeiro tempo Teve um chute do Hulk, né? Que ele traz pra Canhota Um chute de fora da área Você vê E ao contrário do que eu falei Assim, muitos momentos contra o Atlético Ele deu um passo à frente Tá em casa, na verdade Ele deu esse passo à frente Daí a bola vinha no Hulk Só que o Atlético que se armava lá pra jogar Ele ficava distante do Hulk Agora, nesse momento O Botafogo representa um perigo ao Fluminense Muito maior do que o Atlético É outro momento Se tem uma coisa que o Botafogo faz muito bem É deixar o seu adversário desconfortável no jogo Especialmente com a bola O Botafogo é um time que tem o repertório ofensivo do Botafogo Acho que é o melhor do Brasil no momento É o melhor ataque no futebol brasileiro Ele pode te machucar de maneiras muito diferentes Seja com uma roubada de bola a transição rápida Seja com uma bola te colocando pra trás Seja ganhando lançamento longo pra atacante sustentar E os meios que virem de trás Com o Almada O Almada como se tornou nos últimos jogos Talvez o grande protagonista de jogada ofensiva do Botafogo Em termos de criatividade Ele foi assumindo um papel Quase sempre conseguindo fugir dos volantes Trabalhar um pouco mais por trás Era normal, né? Foi se encontrando no momento Isso, claro Claro, tem um tempo Enfim, o Botafogo tem um repertório Ele consegue criar combinação pra infiltrar por dentro Ele consegue ter os laterais fora Acho até que... A gente vai daqui a pouco ver a escalação do Botafogo Talvez o Botafogo tenha laterais diferentes Isso Vamos ver então Vamos aproveitar A escalação do Botafogo Naturalmente tem sido mais difícil da gente acertar aqui, né? Porque a gente sabe qual é o time titular do Botafogo Nas Copas ali, né? Nos jogos que são mais decisivos No Campeonato Brasileiro O Arthur Jorge, ele tem feito muitas mudanças no time, né? Então ele tem... Naturalmente, se ele fizer outras Não será exclusividade desse jogo, né? Ele tem tratado assim o Campeonato Brasileiro Então o goleiro vai ser o mesmo, né? John, esse não muda Aí a dúvida entre o Ponte e o Vitinho O Vitinho jogou os últimos dois jogos como titular, né? Acho que as duas laterais são a mesma questão Jogadores que chegaram a menos tempo Com menos... Talvez um pouco menos de ritmo e sequência de jogos É, eu imaginando pra essa sequência de jogos O Vitinho, exemplo, acho que... O Ponte, né? O Ponte é mais provável E muito adaptado ao time, né? É, e vem uma sobrecarga agora, na verdade E outra, não cai muito rendimento ali, né? Os dois têm produzido... A partir do Vitinho, o Contra o São Paulo Foi muito boa Foi muito boa E aqui também, do lado, pode ser que venha o Marçal Porque principalmente isso de um áreas O Télis começou o último jogo, né? Então como ele jogou mais tempo o Télis Pode ser que venha uma sobrecarga agora E o Marçal pra também ajudar a cuidar da questão do áreas, né? Claro, claro Na zaga, o Bastos e o Barbosa são os titulares, né? De repente pode pintar um Adrielson aí Adrielson voltou agora, né? Ainda não estreou, né? O Adrielson não estreou, né? Não reestreou Não, não, não reestreou ainda com a camisa do Botafogo Então, de repente, pode haver um descanso aí pro Bastos, né? Meio campo com o Tietê e o Gregory Então, ali o Marlon Freitas tá fora, tá suspenso, né? Por isso não joga Já é certo que ele não joga Então deve jogar o Tietê do lado do Gregory Luiz Henrique ou o Matheus Martins, né? Aí a gente não sabe como é que vai ser a questão Se não teve nada, como o Luiz Henrique também saiu aos 70, mais ou menos Ele tem um problema no legais Se não tiver nada físico, ele deve ir pro jogo, né? É, até a gente comentou que a gente achou estranha a substituição do Luiz Henrique Porque naquele momento do jogo ele tava muito bem na partida, né? E acabou saindo... E quando tá jogando, o jeito que tá jogando esses três Savarino, Thiago e Luiz Henrique São os articuladores, assim, se for ver Eles já jogam num sentido de atalho Fica mais fácil em jogar O time flui mais E o Almada partindo do lado esquerdo, né? O Savarino por dentro É... Se bem que ele se alterna bastante ao longo do jogo, né? Posição inicial também A Almada ele fica realmente... É... É... De repente até o Tiquinho não pode aparecer lá na frente, né? Pode agora sim Mas com a saúde do Igor Jesus É, o cara tá voando, né? Mas seria importante até pro Tiquinho pegar um ritmo maior, né? Entrando no jogo assim de novo Eu até acho que eles não são incompatíveis juntos O Tiquinho e o Igor Jesus Concordo Agora, naquele momento do jogo com o São Paulo Houve um momento em que eles ficaram juntos E foi um momento que o Botafogo teve um pouco menos de produção Piorou a produção E foi a consequência também, às vezes, da saída do Luiz Henrique Né? Igual a gente viu Poderia ser um cara que pudesse articular mais pra eles Pode ter a ver Tanto que depois entra o Matheus Martins no jogo O Botafogo retoma a perigo A capacidade de gerar perigo É... Agora o Botafogo, né? Não... Nessa toada que tá Com a vantagem que tem no Campeonato Brasileiro É... Mas não pode deixar pontos pelo caminho, né? Porque o Palmeiras tá voando nesse momento O Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro Então o Abel consegue planejar Durante dias aí O que vai fazer a cada partida, né? É... Então tem essa vantagem, entre aspas, né? De não estar disputando outra competição Então o Botafogo, se bobear Sabe que tem alguém aí Que vem com todo o apetite do mundo Pra tentar roubar essa primeira colocação Possivelmente a gente vai ter aí uma disputa ponto a ponto Até a 36ª rodada Onde a gente pode ter uma final de campeonato Espetacular É... Seria fantástico Tomara que tenhamos um final espetacular Pois é Então o Botafogo precisa estar o tempo inteiro Com faca nos dentes ali Pra não desperdiçar pontos É uma certeza É uma certeza Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Palmeiras também O Palmeiras tem o desfoque do Estevam Pois é Essa é uma questão ainda Que atrapalha muito os planos do Abel Joga em Brasília Em Brasília É, Brasília É... Muito ruim pro Palmeiras perder o Estevam A essa altura do campeonato Ele quem tem feito diferença Talvez seja o melhor jogador do campeonato Mais frequente